Bolsa dia 1º de junho de 2015 Vou começar aqui com o Bovespa É um fractal Que foi visto até pelo Cabernin Que é um amigo meu Então ele faz esses três aqui Muito parecido com esses três, uma queda Também muito parecida E aqui onde eu acho que É a grande diferença Esses dois verdes São bem diferentes desses dois verdes Mas Fundos aproximados Quer dizer, um fundo em relação ao outro Depois uma alta, depois uma alta Então Depois a queda, depois a queda Tudo muito parecido na forma e muito parecido no tamanho Uma subida para a roxa Olha lá Então o que ele O que esse fractal está dizendo É que tem uma queda e uma volta Quer dizer isso aqui E depois vai para baixo Aí você diz, por que eu acho que não vai fazer isso? Não vai fazer essa Essa alta e essa queda Porque isso aqui não encaixa com aquele maior de todos É um fractal A ser respeitado O que eu quero dizer? Se realmente Fizer isso cair e voltar para cá E depois começar a cair E depois perder esse fundo aqui Aí A chance disso aqui É gigante Né? Que é ir lá no 38 mil Que é fazer essa queda toda aqui Quer dizer Se Vai aqui Para e já começa a cair Eu já fico Prestando atenção nisso E se perde isso aqui Aí vai infinito A chance de fazer o resto Eu na verdade Eu já tinha visto essa figura Só que O Cabirinho Ele começa por aqui Para encaixar com esse desenho Mas eu comecei o fractal aqui do topo E eu disse que esses três topos Eram esses três topos Mais afastados E Quer dizer Essa figura só estaria maior do que essa Mas Também muito parecida Mas Depois eu acabei descartando Porque não é o que encaixa Com aquele mod de todos Que é o que eu digo Que controla tudo Por que que eu digo isso? Aí vem Aquela Que é isso aqui Né? O que mata essa charada Que é aqueles dois Que controlam tudo É esse fundo Com esse fundo Esse fundo É muito parecido Com esse fundo Essa figura toda É essa figura toda É igual E depois uma alta E depois uma alta Aí a gente para aqui no meio E cai Olha lá Não tem isso aqui Aqui era subir mais Por que que ele para no meio e cai? É exatamente O que tem naqueles outros dois Que é o que eu digo Que controla tudo Que são os fractais maiores E mais afastados Agora para alguma coisa mais próxima Você pode dizer o que? Que o fractal enxergou Isso aqui no preço Que é muito igual Olha lá Esse desenho É muito igual a esse Muito No tempo Na forma No tamanho E no preço Faltou um querequeque Para cravar Né? Mas olha lá Depois desse Olha lá Depois desse fundo Uma alta Olha lá Depois desse fundo Uma alta E aí depois um crash Olha lá Um crash Sendo que o verde É a perfeição Olha lá No mesmo preço quase Faz um zigue-zague parecido Uma alta Uma abaixo Uma alta Uma alta Uma abaixo Uma alta Quer dizer Esse desenho Não tem nada a ver Com aquele do caberninho E também Muito parecido Depois ele faz Alguma coisa parecida Com isso aqui De novo E sobe Aí é aqui Que é o erro Porque aqui Não tem Aqui não tem Esse topo Doplo Onde tem esse topo Esse topo Doplo Naqueles dois maiores Que eu vou mostrar Um pouco mais a frente Tem esse topo Num deles No outro Ele é muito grande Não tem E depois a queda Tudo isso aqui Tem naqueles dois maiores Também Então Os dois maiores Continuam acertando tudo E continuam mais perfeitos Que o fractal do caberninho Então eu continuo Ainda acreditando Naqueles dois maiores E nisso aqui Que eu Que eu tracei Então o que eu acho Que está fazendo Mais próximo É isso aqui Isso aqui É muito parecido Com isso aqui Inclusive no preço Inclusive na data Senhores Esse negócio da data É o que é o mais incrível Por quê? Porque aqui É maio E aqui É maio O erro aqui É o quê? Porque aqui é 18 de maio Aqui é 25 De maio Quer dizer Está sete dias Adiantado só Mas olha como é muito parecido Olha lá Cai e sobe Olha lá Cai e sobe E o tempo disso aqui É igual ao tempo disso aqui A data é quase igual E aí cai Olha lá Olha verde Olha lá No mesmo preço Porque olha essa reta traçada aqui Olha lá Cravou Esse candle Olha lá É esse candle E hoje nós estamos fazendo Um candle azulzinho Pra cima Olha ele aqui Um azulzinho pra cima Depois olha o que que vem Aí também vem uma história É óbvio que ele pode botar 2, 3 dias pra cima Que não vai afetar essa figura Ele pode Porque não é Cravar cada candle Por um acaso cravou Esse aqui cravou É o mesmo candle Olha lá E no mesmo preço E na figura Que eu tinha dito que era Quer dizer É muito Coincidência do que? Do detalhe Tá acertando o detalhe Isso é acertar o detalhe O outro fractal do Carmelinho Ele tá muito parecido Mas ele não acerta o detalhe Por que que o detalhe é importante? Porque senhores O detalhe É no detalhe Que tá o ganho de dinheiro Sem o detalhe Não é fácil Você ganhar dinheiro Porque pelo aquele desenho do Carmelinho Você não sabe se para aqui Você não sabe se para aqui Você não sabe se para aqui É tudo igual Se ele parar aqui E voltar Ele vai ter errado Porque o certo é ele parar aqui Pela forma Pelo tamanho Mas ele pode parar aqui E voltar Você vai dizer que é a mesma figura Que é muito parecido Então de novo Eu respeito aquele desenho Realmente É parecido Mas eu acho que não vai fazer Eu acho que o que vai fazer É esse aqui Aliás eu acho que nem esse vai fazer Por que? Porque tá igual no detalhe Só que eu não acho que vem aqui no fundo Eu acho que a gente para por aqui Aqui entre o 48 e 50 mil A gente não vai lá no 44 Mas o desenho vai Então fica a expectativa para ver Se realmente vai ou se vai abortar No meio do caminho Aqui o maior de todos Que é o que eu digo Que controla tudo Continua acertando Mesmo com essa queda Por que? Porque ele é muito É uma barra mensal Senhores Não tem Aqui não dá para ver o detalhe Então Eu continuo acreditando nessa alta Vamos ver o que acontece para frente É óbvio que você não pode se basear nesse desenho Para operar o dia a dia Porque ele é muito longo E muito grande Então você Agora está caindo Obviamente eu não estou comprado E aqui Por esse desenho eu teria que estar comprado Aqui O que dá um ajuste um pouco maior que aquele Que é o que eu digo Que são os dois que controlam Que só errou Nesse detalhe De perder o fundo E para mim ainda está nessa queda da roxa Olha lá Que aqui é pequenininha Aqui é um pouco maior E a queda da roxa é o que? É não perder o fundo em dólar Então A gente já está aqui Faltando um querequeque Para voltar a subir Aqui Uma outra possibilidade Que é uma simetria em dólar Então Esse lado aqui É esse aqui Essa alta É essa baixa Então O que eu estou imaginando aqui É o que? É o acerto no detalhe Quer dizer É fazer esse movimento aqui Só que aqui Então fazer Isso aqui Aqui É perder o fundo Olha lá Então Uma outra Possibilidade E aí perderia o fundo Aquele fractal Erraria de novo Num detalhe Não seria tão grave E depois Uma alta forte Porque seria essa aqui Acabaria a simetria aqui E aí Quer dizer Aí falta a alta Da simetria aqui Está toda perfeita Faltaria a alta E depois Essa queda Seria essa queda Então Acertar no detalhe É perder o fundo em dólar E depois Subir forte Quer dizer No geral Tem a mesma subida Só que Por essa simetria A gente perderia o fundo Aqui aquela coincidência Que eu falo Do dólar Com o Bovespa Então olha lá O dólar Aqui Era Era 11 de novembro Aqui Era Acho que é 20 de março Não tenho certeza 20 de março Ou Alguma coisa Mas é março Então Então o que Cinco meses Adiantado Aqui Maio Aqui Janeiro Cinco meses Adiantado Quer dizer Olha lá Uma alta Com uma queda No meio do caminho Olha lá Uma alta Com uma queda No meio do caminho E O tempo igual Olha lá Quer dizer Na forma E no tempo Igual Olha aqui Olha a queda aqui Olha a queda aqui Quer dizer É o que eu falo O Gold Muito parecido Com o Bovespa Aqui é Bovespa Contra dólar Por isso está tudo menor Então Olha o que o Gold Fez Então Olha o que o Bovespa Também pode fazer Quase vindo No fundo Aqui é 130 Do Gold É 1130 Aqui É 1140 Então Como eu estava dizendo Coincidência do Gold Com o Bovespa Que é Um dos motivos Que eu acho Que aquele desenho Também não faz Até o final Porque aqui Pelo Gold Bovespa A gente não Perderia o fundo Aí vem aquela história Porque aqui Bovespa Contra dólar Então Dependendo do valor Do dólar É Pode A gente perder o fundo Em nominal E não perder o fundo Em dólar Que seria o dólar Também cair junto Com o Bovespa Mais Uma exceção histórica Mais alguma coisa Que pode acontecer Então A conclusão Que a gente chega Com todas essas Ferramentas de futuro É que a gente está Caindo Num M O M O M está aqui Daqui Esse aqui Para baixo Indo para um D Do M Só que esse D Do M Forma Um C De um W maior Olha lá X A B C Que joga O mercado Lá para cima Num D Que é Lá em cima E esse B E esse B É no 61.8 Que é um número Já conhecido Da gente Quer dizer Se você pegar Essa distância Aqui XA O B Dá em 61.8 Que é um número Que consegue jogar o mercado Mais para cima Então Que eu imagino Que o mercado Pode estar caindo Porque fez um B Mais alto Que joga Que tem a força De jogar o mercado Para cima Que é o que encaixa Com aqueles dois desenhos Também Que é o que eu digo Que controla o mercado Aqui vale Ainda naquela simetria Que eu falei Ela parou Aqui exatamente O fio de cabelo É aqui Aí aqui Errou Era para subir Para o 19 Eu já Tinha dito Que não acreditava Que era no 19 Mas ela sobe Alguma coisa Aqui é 15 Alguma coisa Aqui já é 17 Alguma coisa Quer dizer Então ela subiu Alguma coisa 17 80 Acho que ela chegou E agora já está caindo Quer dizer Pela figura Olha onde a gente vai Quer dizer Lá no fundo De novo Vou até perder Então perdendo Perdendo o fundo Ali entre 13 e 14 Ela Espanca para cima Que é isso aqui Aí aqui É que fica a dúvida Dessa última volta Ou não Se tem essa última volta Ou não Mas Aqui já tem o W Feito Olha lá Mesma coisa Do Bovespa Ela deixou um B Olha lá X, A, B E está caindo no C Para depois espancar E aqui Seria outro B Quer dizer Um W Dentro do W Que o mercado Fica fazendo o tempo todo Então Vamos ver Se a Vale Continua nessa simetria E se realmente Vai perder o fundo O dólar Ao contrário Do Bovespa O dólar Está no M Só que Subindo Para fazer o C Do M Olha lá Aí fica a dúvida Muito parecida Com o Bovespa Qual é o ponto Do C Qual é a altura Do C Pode ser aqui Onde ele já está E aí ele vai cair Junto com o Bovespa Esse pedaço Ou a gente vai Mais em cima E faz um C Poder até romper o topo Para fazer o C E depois Cai no D E por enquanto Essa figura Ainda muito parecida Seria cair daqui Se sobe mais um pouco Começa a desconfigurar Essa figura Porque Isso aqui Já foi mais do que deveria Olha lá Era romper o topo Por um pouco E romper o topo Já por alguma coisa Maior que isso aqui Mas ainda Com chance Porque se ele cai daqui Isso aqui na forma É muito parecido Com isso aqui E olha o que vem depois Claro que não vai fazer Essa queda toda Outra coisa que eu já falei Mas A gente pode fazer Uma boa parte dela Seria isso aqui Que encaixa Com aquela alta Do Bovespa No geral Daí a gente está fazendo Uma figura Para jogar ali para cima Aqui o S&P O S&P O que eu estou vendo Finalmente eu consegui Enxergar alguma coisa Mais próxima Por causa Desses dois candles Aqui Esses dois candles São muito parecidos Com esses dois Olha lá Um bolo Os dois candles Olha lá Um bolo Os dois candles Uma alta Olha lá Alta para a laranja E aí Uma queda mais forte Uma volta Mais forte ainda Coisas do S&P Da ilha da fantasia Ele volta Acima do topo E depois Um crash Maior ainda E aí depois Desse crash É que fica a dúvida Se realmente Volta a subir Ou se ele volta Alguma coisa E aqui Aborta fractal E vai embora Para baixo Porque o S&P Continua aquela história De 17 anos De 2000 A 2017 É um ciclo De baixa Então É E a gente está Em 2015 Mesmo com essa alta Fortíssima Que rompeu o topo Se ele cair Até 2017 Continua confirmando Esse ciclo De 17 Em 17 anos Vamos ver Até 2016 Vamos ver Se isso aqui Acontece E isso aqui Esse aqui Tem 100 pontos E esse aqui Tem 200 pontos Aqui perto Que eu tinha esquecido De falar Muito parecido Com a Vale Só que mais forte Um pouco E com o Bovespa Também Então Caindo aqui No M Olha lá O M aqui Os dois topos Do M X, A, B, C E jogou para baixo Para fazer um D Aí Esse D É para fazer o que? Um C De um W maior Olha lá X, A, B Está caindo para fazer o C Esse B É em 38.2 Olha lá Não é igual Do Bovespa 61.8 Mas O 38.2 Também joga Muito forte Para cima Porque o 38.2 Ele tem um D Lá em 261 É um dos Ds possíveis Então pode jogar Petro Muito forte Para cima Que encaixaria Com todo O futuro As figuras de futuro Do Bovespa Senhores Tudo que eu falei Antes é futuro Sujeito a erros E Sem o presente Para confirmar Não adianta nada O que é o presente Para confirmar o futuro? O presente Para confirmar o futuro É começar a acontecer Aquilo tudo que eu falei Por enquanto Está acontecendo Porque a queda Não acabou Aquela figura Ela mostra a queda ainda Que é uma figura de futuro Mas está acertando Enquanto a figura Está acertando Eu estou acreditando nela A mais próxima As outras maiores também Mais afastadas Estão acertando Eu estou acreditando nelas Então Para as mais longas Errarem O que tem que acontecer? Senhores Tem que perder o fundo E por alguma coisa Porque se perder o fundo Por pouca coisa Ainda elas vão estar Com chance Porque o fractal Não tem o ajuste fino E elas são longas Então Perder o fundo Por alguma coisa Não basta Tem que Mas perder no fundo Já começa a complicar Então Indola Então o ideal É que não perca o fundo Para aquelas maiores Ainda estarem Com mais chance Então vamos ao presente Aqui A seta para baixo Do Do aqui agora Que foi quando perdeu A laranja Olha lá Caiu Se romper a verde Ele dá a compra Se perder a roxa Vende mais Se perder a vermelha Vende mais Senhores Aqui agora Ele tem duas etapas Na ferramenta Primeira etapa É você Vender quando perde A LTB A LTA Desculpa E comprar quando rompe A LTB E a segunda parte É você só olhar isso Quer dizer Essa segunda parte Olha a importância Essa segunda parte Olha lá Perdeu aqui Você vende Não interessa Se todo O teu futuro Está dizendo Que vai subir Isso é a ferramenta Isso na média Dá dinheiro Porque eu já provei Mais de mil vezes Então Contratos 66 mil comprados Eu botei a seta vermelha Por quê? Senhores eu botei a seta vermelha Porque eram 90 mil E agora já está 66 Então o que está acontecendo Apesar de positivo No absoluto Porque isso aqui Vai para negativo Já foi Isso aqui já foi 140 mil negativo Claro que 140 mil negativo Mostra muito mais força Para baixo Do que 66 mil comprado É um absoluto positivo Mas eu botei para baixo Por isso Porque É um É um absoluto Positivo Mas Em relação Ao topo Que é 90 mil Ele relativamente Está caindo Porque era 90 Está 66 Então diminuiu Em relação Ao máximo Que era 90 mil Que foi aqui Então aí vem aquela Velha história Mas Cláudio Essa ferramenta Não está correspondendo Aí eu digo Realmente Não está correspondendo Mas Não está correspondendo No curto prazo Se a gente olhar O médio prazo Olha lá Foi o que eu fiz aqui Eles compraram aqui Senhores Olha lá No tempo aqui E no preço aqui O mercado está aqui No médio Eles estão ganhando O que eles estão perdendo Eles estão perdendo O custo e oportunidade Dessa queda O custo e oportunidade Dessa queda E o custo e oportunidade Dessa queda até aqui Por enquanto Se cair mais Eles vão ter perdendo Está perdendo o custo e oportunidade Da queda até onde ela for Então o que a gente percebe A gente percebe Que nessa área aqui A ferramenta Está deixando a desejar Com certeza Não se compara O acerto dela aqui Com o resto todo Todo pra cá Daqui Inclusive Aqui ela só acerta Aqui eles venderam Olha lá o que aconteceu Aqui eles compraram Olha o que aconteceu Aqui eles venderam Olha o que aconteceu E aqui Eles estão comprando E não acontece nada O mercado está indo E voltando Então aqui Só aqui Eu erro Isso aqui tudo é acerto Mesmo assim É um erro A curto Porque a médio Eles estão ganhando Olha lá A compra foi aqui Então Isso faz o que? Faz a maioria Das pessoas Enxergar a ferramenta Errada O que pra gente É ótimo Muita gente o que? Eu escutei o Caldas Dizer que não olha mais isso Tudo bem E esse acerto Todo aqui? Esquece? Joga fora Não interessa Acertou isso tudo? Não interessa Porque está errando Esse pedaço E detalhe Errando no curto De novo No médio Eles estão ganhando E acertaram A virada do mercado Porque olha aqui Eles viraram a mão aqui E viraram a mão aqui Quer dizer Eles continuam acertando A virada do mercado A gente não perdeu Isso aqui ainda Por enquanto Eles acertam Cada virada do mercado Eles compraram aqui Subiu Eles venderam aqui E caiu Quer dizer Eles acertam Cada virada do mercado Ainda E mesmo assim Dizem que é pra esquecer A ferramenta Quer dizer Tudo bem Cada um faz o que quiser Eu não esqueço a ferramenta Porque eu sei Que toda ferramenta É média de acerto Aí tem gente Dizendo aqui Que eles estão Comprados no A Vista Mas estão E estão diminuindo Agora a compra Então por isso Que pode cair um pouco mais Mas não vai cair muito Porque eles estão Comprados no A Vista Senhores Eles estão comprados No A Vista Desde aqui E a bolsa desabou O que que os fatos Estão te dizendo Esquece o A Vista Tudo bem Eles estão comprados No A Vista Mas isso não acerta Como o futuro acerta Como os contratos Do futuro acerta Porque eles O que que dá pra entender É que eles compram A Vista E largam de vista Largam a perder de vista Quer dizer O que que eles estão dizendo Eles estão dizendo Que o A Vista Pra eles não interessa Tá lá comprado Um dia volta Se cair A gente compra mais Eu não sei Qual a ação Que eles estão comprando Qual a empresa Que eles estão comprando Estão imaginando Que a empresa Não vai quebrar E aí não é problema Um dia vai subir E mesmo Eles saem comprando Pra baixo Cada vez que está Mais barato Eles vão fazendo Preço médio O dinheiro deles É infinito Praticamente Então Não olhe o A Vista O A Vista Não interessa Por que? Porque olha aqui A queda toda Que você perdeu Então os fatos Estão te provando Que não é pra olhar O A Vista Agora olha o futuro Eles venderam Aqui olha o que aconteceu Caiu até aqui E aqui Tá lateral Não acontece nada E eles continuam Comprados Então eles continuam Comprados Mas diminuiu muito Então essa diminuição Mostra uma queda Que a gente não sabe Se é uma queda Longa Ou uma queda Curta Piura Essa ferramenta Não dá pra prever Por que? Porque eles estão Ainda com o absoluto Positivo Então o absoluto Positivo Mais relativamente Diminuindo É péssimo pra gente Que foi o que aconteceu Aqui Deixa a ferramenta O que? Na incerteza Mas com a maior chance De a queda Não ter terminado Por que? Porque os contratos Seguem caindo Ontem Eram 78 Na sexta E hoje São 66 Então queda de 12 mil Uma queda forte Então a ferramenta Continua apontando Pra baixo Mas um pra baixo Que não é tão Não deve ir muito longe Porque o absoluto É positivo E não porque O avista Tá comprado Então é isso